Olha os menores em ação, de robozão, tocando os canhão, vão ver se eles vai pegar, vão ver se eles vai pegar Olha os menores em ação, de robozão, tocando os canhão, vão ver se eles vai pegar, vão ver se eles vai pegar Então vai, nunca bem sucedida, quem tá na volta que não deu na ida Boa boa rapaziada, quem fala com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele videozão aí pra vocês Iniciar o vídeo rapaziada, já vai deixando aquele likezão aí, certo? Comentando aí no vídeo e compartilhando com todos os seus amigos aí, certo rapaziada? Hoje tamo aqui pra mais um episódio de vida real, certo rapaziada? Tamo aí ó, tô com esse corcinha aí na série rapaziada, o que vocês acham? Corcinha azulzinho, coisa linda, fina, as catavento E tô com a fãzinha né rapaziada, é aquela lá que o Roger aí, que eu lancei com o Roger, vocês lembram? Fazer uma cota aí, mas tamo com ela ainda Coloquei as asas de titã recentemente Tive que trocar o protetor estante Coloquei a... Esqueci a chapinha aqui da Twister, tá ligado? E mano, tive que fazer outra placa, PLR agora né? A de celebra PLR Mas é isso rapaziada Tamo de fãzão E hoje vamos tá dando aquela passeada aí né, no Rodograu Tá esperando os parceiros Vixi mano, mas já tá moeda, nem saiu de casa aí O Mago já moeu, tá moeda já A spinzona ali rapaziada A spinzona Vixi marido, sai fora Tá louco mano Tá rapaziada, mandei mensagem pro Raoni aqui Esperar o bichão chegar, certo? Mandei mensagem pro Rick também Os parceiros encostaram né mano Mandou minha mão aqui pros caras Caralho mano, boa cota que eu não saio de moto Os caras já tá ficando rodeando minha casa já Eu não saio de moto tem cota aposentos Eu só saio de carro Mas... Que ela tava arrumando também né Aí agora que eu vou tudo pelo certo Eu tô dando aquele espiãozão Os caras tão em quatro nessa spin mano Caralho mano, foda que aqui na frente Eu fico uma baderna mano Mas enfim rapaziada Mostrando mais um corcinho aqui pra vocês Ele tem um somzinho certo Coloquei umas duas cornetinhas Dois tweek Tem dois caras pretas Pioneer Um tarampes Se eu não me engano é de dez Dez ou doze Mas é bala rapaziada Olha o Rick aí Ô parceiro Vem lá no grupo lá lá Nós trocando ideia Suave Ô suave parceiro Como é que você tá? Tô na paz irmão Adeu O resto é Raoni Os outros mano que falou que ia vim lá Eu tô esperando só o Raoni Pai Essa sua na foto aí É Ah pô Essa fazenda sua aí É mais chave pessoalmente do que lá né No insta As fotos viado Cê é louco A sua também Aí ó Que eu peguei lá É 23 Valei no grupo lá Que eu tinha uma de leilão Ade 23 com Suave jo De leilão essa daí Eu tô querendo pôr esse Seguidão de cargo na minha Com os pezinhos viado Será que vai dar Coloca Cozão fica chave Eu tava pensando em pô Mas isso Ó Eu ia pegar lá no leilão viado Uma titã Certo Da as rodas vermelha Nossa mano Eu tô querendo as rodas vermelhas Só que tava cara viado Tava cara parça Aí eu falei mano Se fosse montar Eu ia voltar os kits de start É que essa faminha Ela não é fã viado Ela era start Ah certo Aí eu montei Start é louco Cê é louco Eu tenho os kits da start aí Esse corção aí também Viu Deus do céu É que fã Tá bala viado A mexidinho Eu tô Tá suado Isso é lombriz Eu gosto de baixar Tá ligado Só coloquei um sonzinho Aí Ah certo Dá ligada pra você ver Ele aqui ó No som Liga aí Liga aí Liga o controle aqui Rapaziada Se liga Eu tô pegando a gravizinha Filho Eu tô pegando a gravizinha Eu tô pegando a gravizinha Pelo Nossa Eu tô pegando a gravizinha Já já A polícia vem batendo Pera aí Você viu que tem um spin rodando aí Acho que ela tá com 4 4 4 Cabo dentro da spin É mesmo? É já Tem um spin que tá rodando aqui Tá rodando minha casa Esses lados Desde quando eu peguei essa moto Mano Ah dá foda Essa moto tem que fazer Ele trocar o óleo Olha lá Olha lá Olha lá Espíram Nossa Puxa Aqui quando eu Aqui agora eu tenho 19 Tá ligado Mas quando eu era menor Eu tinha 16 Essa moto aí Eu peguei ela com Eu tenho 18 Mas eu não sou habilitado não Essa moto eu peguei ela com 18 Essa fãzinha aí Essa start Eu peguei ela com 18 Mas quando eu tinha 16 Eu tinha uma pop Uma pop não Eu tinha uma Como é que é o nome? Eu tinha uma fã também Eu tinha uma fã Eu tinha um start preta Ah não Essa fã aí Essa fã aí não é a que era start É que eu já tive duas Essa aí é fã fã mesmo Mas eu tive um start preta Quando eu tinha dois Eu saquei um start preta zero Vou fazer o documento desse aqui Tem que ir lá na galpão Motos Cusão Dá uma mexidinha nela Ó aperta a embreagem dela ali Pra você ver Como é que tá dura Tá foda Tá foda Tá foda Cusão Eu fiquei até pá de Lá dar uns graus Hoje lá com vocês Ah fica suave Qualquer fita os caras Dá uma atenção Eu só tô com medo de polícia É então Cadê esse cara Esse cara vai demorar Eu não sei Tô esperando ele Esse cara tá demorando Botei a câmera pra gravar aqui Tô esperando o bichão Só É né Tô esperando ele também Ó Não demora Tá porreta hein mano Colocar o capzão aqui Já Tá nojeito já Pra que vai chover hoje mano Vai nada Acho que não Ela tá fechando a madrugada Aí rapaziada Ó a lua Fãzinha É né Parceiro Vai parça Fã desse mano Eu vou embora Esse cara tá demorando Vem pro rodograu Ser esse mano Cê é louco Que parceiro Ele nunca demora Esse bichão demorou Hoje Ele tem uma titã A titã também Ela tá na verde A dele Cadê Deixa eu dar um pião Nessa fã Sua aí Pra ver como é que tá Olha a chave Tá ali na ignição Vou te pôr Vai dar uma voltinha Né Vai caral Vai dar uma voltinha Na fã do mano É rapaziada Fãzinha Que que cês acham 23 Essa daqui Bagulho é Conteúdos Né Quando é que ele foi Dar uma volta Na minha moto E a polícia Tá rodando aí Como é que eu vou Me tocar disso Caralho Não vai dar nada não Rapaziada Certo rapaziada Vou esperar o Raul Chegar aqui Quando ele chegar E nós estiver indo Pro terminal Eu volto aí pra vocês Pro vídeo Vai ficar muito grande Certo meus parceiros Rapaziada O bichão acabou de chegar Ô meu truco Caralho rapaziada Mano chegou agora Finalmente Caralho Que demora Finalmente Ô tava resolvendo Os bagulhos Não sou vagabundo Não Caralho Demorou Não é Por cento Ô vamo aí Logo parça Ô cê viu Que ele marcha Cê viu que tem Que lá do grupo Lá parça Opa E aí mané Faz boa Beleza Ô cê viu que tem Espirro andando aí Né parça Mano É vamo vi Tô sincero Vamo aí 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 Vamo frio Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo sair Vamo sair Tô louco Dois gramas Aqui ó Uma boa cota que eu não dou os gráficos Deve estar enferrujado Ó Vamo aqui Vamo rapaz Vamo aí Vamo aí De marcha Fih Ó Ainda mandou graus Eita porra Eu passei igual a bala Cê viu Quase desceu Pega rapaz Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso que faz uma coisa. Tá com o motor de 190 isso aí, é? Não, tá com o motor dela mesmo, velho. Como é essa luta? Tá revisadinha, original. Não, não. É pra dar, né? É pra esses lados aqui, ó. É aqui, ó. É, rapa. Os caras não tá achando que tá com o motor, né? Os caras não tá achando que o bagulho tá com o motor, né? É. É, 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 é. Tá, pô. É, é, é. Tá, pô. É, é, é. Tá, pô, parceiro. Tá, pô, parceiro. Tá, pô, hein, mano? É, é, é. Vai, é. Pra frente, ó. Calma aí. Calma aí. Vambora. Aqui é proibido cortar... Ih, ih. Ó. Aqui é proibido cortar gira. Boto deu uma falhada, rapaziada. Boto deu uma falhada do nada, rapaziada. Pode crer, hein. Só nave, tá? Porra. Opa. Eita, pera aí, parceiro. Ah, prefiro a minha, né? Cara. Ui, essa daqui, tô, 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 que é do, do Capai, não é, louco? Nem tá perto do Natal, que, bai. Ih, 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 ih. Que bom, tá? Ah, p**ra, esse é. Se encerra. Olha esse aqui. Nikenzon, não, parceiro. Toca, olha, né? Toca, olha. No Cearense. Se encerra um pouco. É, ué, foguete, hein? Tá vendo? essa moto eu sempre quis ter parece essa aqui nossa pode crer né é coisa daí velho que ela tem 700 né triste setembro é meio 200 eu sempre usei naquela moto pela nossa não aquela pretona era doida mesmo das novas aqui é o cara vem e não mora você essa 310 jogada que ligada jogada aí é louco ele pegou mesmo cara é louco é louco de baiana ano essa nick aí então se dá um pio nessa nick em tá pô macha tá doidão vamos dar uns grau oi vamos aí como é que o sedimento rapaziada ó se liga vê no corte ó oi rapaco não é a milhão vamos já era fio eu eu a você isso e Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma. Nossa, eu na contra. Vamos ver se sai aí. Vê, vê Lá volta, rapaz Na praça, né? Outra, né? Não, não. Chapa. Manco está dando os mano ali.